E aí pessoal tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar aí o gravador de tela no celular Android de vocês, tá bom? Bem tranquilo, o que vocês vão ter que fazer? Aqui dentro da Play Store, vocês vão aqui no campo de busca, vocês simplesmente vão digitar gravador de tela, tá? Ele vai mostrar vários aplicativos aqui para vocês, tá bom? Mas assim, tem aplicativos bons e tem aplicativos ruins, tá? Então o que eu vou sugerir para vocês fazerem aqui, tá? Se vocês já conhecerem algum editor, vocês podem vir por aqui e pesquisar por editores aqui, tá? Caso contrário, vocês podem filtrar pelas avaliações pessoal, então aqui tem 4 estrelas e 4,5 estrelas ou mais, então eu vou simplesmente filtrar aqui, ele já vai pegar os melhores apps ali, né? Por exemplo, tem um aplicativo aqui que eu já usei, né? Particularmente e gosto bastante, que é esse aplicativo aqui, ó, AZ gravador de tela, tá? Também tem esse outro aqui, se a gente descer mais para baixo aqui também, esse aqui, ó, azulzinho, 2021 gravador de tela em HD também, é bem legal, tá? Apesar da classificação C4.5 e ter outros aqui com classificações acima, eu gosto bastante, tá bom? Desses apps, é bem tranquilo o processo, você clica na opção instalar, tá? Ele vai fazer o download ali para vocês, aqui nós temos uma pré-visualização aqui do aplicativo, como vocês podem ver, tá? Então, olha só, é bem tranquilo ali o processo E basicamente todos esses apps, pessoal, eles já seguem esse padrão. Muitas vezes pode acontecer no seu celular já ter um aplicativo nativo, tá? Como é o caso aqui desse celular, ele tem já um aplicativo nativo aqui, ó, gravador de tela, tá vendo? Então aqui eu já tenho um gravador nativo No iPhone, quem usa iPhone, também tem um gravador nativo ali, tá? Que já vem do padrão, mas caso você não queira usar um aplicativo terceiro, essa é a melhor opção Aqui ele já fez o download do aplicativo, tá? Você pode vir aqui e testar, baixa esse aplicativo, baixa outros aqui e vai testando e ver qual que é o melhorzinho ali pra vocês, tá bom? Que vai atender vocês ali, atender a necessidade de vocês. Eu vou voltar aqui, ó, vou abrir o aplicativo, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho, ele vai abrir aqui o app, todo azul aqui pra gente, tá? Aqui você vai permitir, tá? Aqui você vai permitir, tá? Que ele acesse as configurações aqui sobre por apps, tá bom? Aí tem que habilitar essa opção, tá? É importante vocês fazerem isso Vamos tentar localizar aqui o aplicativo, vamos ver se eu acho ele aqui, como eu acabei de instalar ele, né? Vamos ver se ele vai aparecer aqui pra gente, não achei ele. Cadê? Ele tá aqui, ó, vou habilitar Screen Record Studio, tá bom? Uma vez que tá habilitado ali o aplicativo, ele já aparece aqui pra gente, ó. E as gravações, o legal é que vem em P4, tá? Clicou aqui, ele vai gravar, aqui ele vai mostrar o conteúdo e aqui você tem a parte de configurações ali também, tá? Igual eu falei pra vocês, pessoal, essa barrinha fica aqui do lado, você pode puxar, arrastar, colocar em qualquer lugar que você quiser, tá bom? Igual eu falei pra vocês, vocês podem baixar outros apps ali e ir testando eles, tá bom? E ver qual que é o melhorzinho ali pra vocês, beleza? É isso aí, espero que o vídeo tenha ajudado vocês, se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo!